As dez cordas da viola, dia doze imudeceu Madrugada de setembro perdi um amigo meu Foi um trágico acidente, no volante se perdeu Rodovia, bandeirantes, onde tudo aconteceu Capotou por várias vezes, tempo de salvar não deu Retornando do trabalho, nosso querido João Paulo Foi morar junto com Deus Aviões e automóveis é um perigo constante Vem nos tirando belezas de pessoas importantes O luto vem se espalhando por esse mundo gigante Nos levou Ayrton Senna, um valioso diamante Foi embora os mamonas, outra cena arrepiante Mas no meu ponto de vista A estrela de um artista será eterna brilhante A ausência de João Paulo amargou mais do que fel Deixou a vida na terra pra ir morar lá no céu Pouco tempo aqui ficou, mas cumpriu o seu papel Cantando nossas raízes foi um parceiro fiel Sempre no lado direito do amigo Daniel Fãs de moda sertaneja Dupla de raras belezas Vamos tirar o chapéu Foi um dia de visita o Brasil todo chorou A fazenda São Francisco sua porteira fechou Nem o Nelore valente nesse dia trabalhou Até os meus olhos claros sua cor também mudou Ouvindo suas canções eu me amarrei nessa dor Meu rosto molhado em pranto E a loira do carro branco Ficou sem o seu cantor